Foi uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos com esse objetivo, dedicado ao lançamento de missão Josué de Castro, Brasil no Combate à Fome. Com a presença do ministro do MDA, Paulo Teixeira, dezenas de outras autoridades e dezenas de entidades. Tivemos que buscar espaço em outra sala de tantas entidades que estavam lá, com o mesmo compromisso, combater a fome. Nesse espaço de debate e ação de hoje pela manhã, homenageamos José de Castro, um visionário, cuja vida foi dedicada à luta contra a fome e à defesa dos direitos humanos. José de Castro levantou a bandeira da justiça alimentar em um mundo onde a abundância coexiste com a carência.